Fala galera, beleza? Fim de ano chegou. E eu não sei na cidade de vocês, galera, mas na minha cidade, todo fim de ano, como é uma cidade pequena, todo fim de ano chega parque aqui na minha cidade. E galera, eu tô mostrando um vídeo, se vocês quiserem pesquisar, tem vídeos mais pesados, mas daqui não é tão pesado assim, mas veja aí galera, o que foi que aconteceu nesse parque de diversões. Geralmente galera, esses parques de diversões quando chegam na cidade, eles contratam pessoas avulsas, geralmente gente que não tem experiência. Tá vendo aí galera? Galera, sorte que o brinquedo já tava baixo, mas se tivesse alto, se tivesse uma altura considerável, eu não sei se vocês reparam galera, Mas quando o parque chega, a primeira coisa que eu reparo é isso aí ó, isso, isso, é doido, é perigoso demais. Então galera, vamos ficar atentos, vamos ficar atentos nos brinquedos aí, e bom fim de ano a todos, Feliz Natal, valeu!